Olá, meu nome é Wagner Antônio Tamagno, eu sou, fui bolsista do Laboratório de Patologia Apícola no Departamento de Ciência Animal do CIMO, da ESA, do Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal. Meu trabalho é intitulado Caracterização Morfométrica de Abelhas Europeias, Apis, Milifera e Beriensis, na região de Trás-os, Portugal. É muito importante avaliar características morfológicas pela ecologia, para a gente conseguir determinar, então, fatores que influenciam na variação da ecologia de populações. A região transmontana, por muito tempo, foi isolada de Portugal devido à grande cordilheira de montanhas que a gente tem. Então, essa região tem características próprias, por isso se faz interessante avaliar, então, essa distribuição geográfica das abelhas. Comparamos, então, dois distritos transmontanos, que foi Vila Real e Bragança, destacados em amarelo, e seus respectivos 16 conselhos. A comparação entre os distritos, nas características avaliadas, que foi comprimento e largura da abelha e peso da abelha, não foi negativa. Porém, o peso de abelha, quando comparados os 16 conselhos, variaram bastante, mas podemos destacar o distrito de Vimeoso, Vinhais, Vila Pouca de Aguiar e Chaves, que tiveram o maior, destacado o maior peso. E Caragosa de Anciões, Miranda Douro, Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros e Montalegre, que tiveram as menores, médio. Quanto ao comprimento das abelhas, Vimeoso destaca-se mais uma vez pelas maiores médias. E a largura da abelha, Vimeoso se destaca mais uma vez pelas grandes médias. Então, em Vimeoso se evidencia, então, as maiores médias e todos os parâmetros avaliados, o que sugere que esse conselho possui, então, alguma característica ecológica ou edafoclimática, né, benéfica, para o desenvolvimento. Gostaria de agradecer a minha orientadora, Assância Pires, ao Laboratório de Patologia Apícola, ao CIMO, à ESA do IPB e também ao Campo Sertão. Muito obrigado.